Jogos cooperativos, baseados em mecânicas simples, mas complexas de dominar, têm chegado ao mercado frequentemente. Overcooked 2 e Good Job são exemplos de como ser divertido através do caos. Unreal pertence a essa mesma família de jogos com ideias tão simples que neste caso é garantir que o comboio chegue inteiro à próxima estação. O problema é que não temos qualquer controle sobre o comboio e o seu maquinista é mesmo chanfrado e não quer saber se a linha acaba a dois metros de si, este nunca para de circular. Por isso cabe-nos a nós, em torno da composição, continuar a construir a pista até a próxima estação, em tempo real. E como seria de esperar, o caos é garantido e sobretudo um enorme teste ao trabalho sobre a pressão do tempo, levando-nos muitas vezes a parecer uma barata tonta de um lado para o outro. E não se pense que o jogo nos oferece as linhas para colocar. Teremos, tal como um grande puzzle, farmar as matérias-primas e construir os troços antes de as colocar no local. E isso sim, é o total caos. O jogo é apresentado como um tabuleiro com cenários criados aleatoriamente e tem um aspecto em tudo semelhante a Minecraft. Todos os elementos, as personagens, animais e materiais são compostos por pequenos cubos coloridos. A diferença estética de Minecraft é a sua perspectiva isométrica. Assim, um comboio composto por uma locomotiva, um vagão de mercadorias e mais dois onde vão sendo depositados os carrinhos. Há ainda um vagão de água para manter o comboio arrefecido. Mas o objetivo passa assim por partir pedra e cortar madeira, misturando os dois elementos no vagão de mercadorias que automaticamente começa a produzir carrinhos. Claro que para cortar a madeira, ao partir a pedra, terão um machado ou picareta para desempenhar a tarefa. Por outro lado, o comboio começa a aquecer e a arder, por isso tem um balde à mão que tem de ser cheio nos pequenos riachos ao longo do caminho para rapidamente apagar o fogo. No papel, é quase isto que compõem as mecânicas. Na prática, terão de que lidar com mais alguns elementos. Em primeiro lugar, os recursos são bastante escassos. Se não definirem bem uma rota mais direta possível, cavando pedra pelas montanhas, incluindo o uso de dinamite para o granito, podem ficar sem árvores no redor para cortar. Depois, é extremamente fácil ficar encurralado no cenário pelos caminhos traçados. Sendo um jogo cooperativo, a comunicação é vital e ambos os jogadores devem coordenar-se em tarefas e, nessa forma, aceitar desafios maiores, com percursos mais longos, para desbloquear novos elementos tais como skins das personagens ou vagões para o comboio. Claro que o jogado online, sobretudo em partidas aleatórias, a comunicação deve ser feita através de emojis ou jogar com amigos através do Discord ou outra forma de comunicar, devido ao caos. Infelizmente, os servidores e o matchmaking falharam bastante durante o teste, dando erros de ligação. Ou quando em contrapartidas os jogadores saem constantemente. Mas na ausência de um amigo, podem ter um companheiro controlado pela inteligência artificial, o coitado esforça sem fazer o que podíamos, através de um menu irradial, seja para cortar as árvores ou pedra, ou mesmo arrumar as matérias para construir linhas e até colocar no sítio, embora devido que escolha sempre o melhor caminho. Também podem ordenar para atacar inimigos ou apagar o fogo. Enfim, podem fazer todas as tarefas, se conseguirem entender-se. E o companheiro fica encurralado facilmente, mas tenta fazer o melhor que pode no seu trabalho. Enfim, é um jogo estupidamente simples, mas desafiante, certamente muito divertido, sobretudo se tiverem amigos para partilhar, e é um exemplo como a jogabilidade e boas ideias por si conseguem entreter-nos por muitas horas. Não é muito intuitivo, mas tem breves tutoriais que devem fazer para aprender rapidamente as suas mecânicas. E aí 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 E aí